Boa pessoal do Kiko fala o Tigre Estamos aqui para mais um vídeo Este aqui vai ser o primeiro vídeo de Minecraft Pocket Edition do nosso canal Se vocês gostarem eu vou continuar E este barulho aqui de fundo é do Swake Ele também está aqui só que ele não vai participar Diz-lhe olá Olá pessoal É mais a... eu vou Kiko Vou ficar Tu subvivência Pá espera agora é o mundo Acho que o mundo vai se chamar Vida Louca Onde está a Vida Louca? Cal... Vida... É assim que escreve Vida Louca YOLO Espero bem não calar no mesmo sítio Eu já tinha feito um vídeo Só que Calei neste Local Bioma Nesta bosta Vou só aqui abaixo do som Espera só Só aqui abaixo do som Deve estar um bocado alto E está brilhado? Chocante Cadê? É assim? Acho que está bom os comandos Se acharem que devo pôr mais baixo ou assim digam Eu acho que estou a falar um bocado alto Porque num outro vídeo eu estava Por isso eu só não canto Este mapa é bom Só agora é que vi Para de cantar Não se pode cantar nos vídeos Oh Swope Então calma-te Pode ser se faz favor? Eu acho que vou continuar também a fazer aqueles vídeos tipo do Batman E se calhar vão me dar o nome do canal Batman Plays Não acho que isso fica um bocado Cocó Já Isso mesmo Eu tinha um mundo que estava muito a bom Só que Era no outro Minecraft que estava todo bugado e no outro telefone Quem não sabe eu gravo Eu costumo gravar sempre com o telefone Este aqui é Por acaso Esta vez tenho um novo Estou a usar o meu telefone novo Eu tenho um segundo a mão Ele não sabe o que ele diz Sabe? Então o que quer dizer segunda mão? Diz lá Segunda mão é É É novo mas de outra pessoa É novo mas de outra É por acaso é mais ou menos isso Parabéns Consigues te explicar Vinte vezes quatro Vinte vezes dois é quarenta Vai dar Vai ter oitenta madeiras Nada Oh isso é Mas não sei o nome dela O que é? Nada Eu costumo fazer sempre isso Veja Assim Eu faço Um machado Levo isto Parto Já tenho ali carvão que eu estou a ver Parto a pedra Depois vou apanhar o carvão Depois posso ir minerar Aquela e uma mina do outro lado Pessoal eu o meu canal Não vou ter frequência de vídeos Quando me adecer faço um vídeo E se vocês quiserem Eu posso começar a fazer mais vídeos editados Mas eu acho que Como aqueles primeiros Do Do bebê E essas coisas É esse Assim Eu tenho para dizer isso é esse Mas vocês se calhar nem estão ali A nada Estou a vir para jogar Mas se calhar nem isso Se calhar já saíram do vídeo Por que é que eu estou a pensar nisto Eu sou um bocado burro Pessoal Depois eu faço assim uma picaretita E também faço uma chata Só que agora não vou precisar de mais madeira Ai que delícia Milhesura Milhesura Escolho partir pedra A partir estas coisas Não me parece Se calhar Este vídeo Se calhar Nem vou editar nada Estava a me esquecer Eu estava Já no outro vídeo Tinha dito Que se calhar Vou fazer tipo Um videoclipe Tipo Há uma música qualquer Eu escolho uma música E depois gravo um vídeo E meto a música por cima Só que tem que ter a ver com a música Se vocês quiserem isso Digam nos comentários É fácil É delícia É É É É É Eu não tenho nada para dizer Quando tipo Estou a fazer alguma coisa E depois não tenho nada para dizer À pessoa Ah Deixa eu estar a crafting table Aqui Tabela de craftamentos Eu sei que não é assim que se diz Ai Jesus Está É difícil Pessoal Eu antes chegava muito isto Só que agora já não jogo tanto Por isso é que eu pareço um bocado um noob Depois não vão dizer Ah não pareço Ah não me quero este carvão Ah não me quero este carvão Tenho 32 carvões Tenho botado uma stack e foi sem querer A sério? Não mentira Não mentira Estás feliz Ainda bem Ah adeus Não fazes barulho Ok Será que o brilho está no máximo? Vou só aqui ver Peço desculpa Ah Brilho 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 Está no mínimo Ah depois agora Mas carvão Nada aqui nesta mina Nossa senhora também está uma bela bosta Ah não vou pegar a gravada Não sei que nada Não Não é de fazer isto por acaso Eu vou fazer em dificuldade Aqui vai Esta série vai ser assim Com esta dificuldade sempre Ah não sou de muito Para fazer parqueurs Ai Manda-te aí Vá Se eu fosse um Deixar-me Vou lá Vou lá Também está muito sensível Desculpem lá Porque esse Ai meu irmão Ai tão burro Ai Jesus Jesus Lipouça A gente vem aqui parar o top Vou ali aos porcos Vou matar porcos com picareta Ok, achamos o que é que eu consegui de arma Uma arma boa, continua, vá Ai poça Vamos partir terra com uma picareta Bicha, não acho que nada a ver Acho que vai ficar fino Os meus dedos parecem tão tortos Vou só aqui parar um bocado Estava a parar de jogar Estava a precisar de um aquecimento Uma ganda mina já aqui Para-te ao taro, velhote Nem sabes Que bosta E o vídeo já tem 10 minutos Bosta Estou bom Morde-a-bo Oh, por acaso Por acaso, minecraft pocket 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 E E E Ed 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 É isto. Desculpem. Nossa, que bosta. Não, por acaso. Curtiu-me. Da minha morte. Ai, pôlcera. Ai, pôlcera. Nada. Despeçoe-me. Um picadinho de madeira. Uma galinha. Ah, não. Não é o pôr do sol. Os vídeos vão ser de uma noite. Todos. Olha ali o lobo. Isto é fixo. Tem aqui lobos. Estão quase a ficar de noite. Vou quase morrer. Espera ai. Vamos seguir a fazer a nossa casa. Estou aqui a fazer a porta. Vou pôr assim. E já está. Estou aqui a fazer uma fornalha gostosa. Vá fazer parte da nossa parede. Estão tão... Eu não tenho comida. Que bosta. Estás sem dificuldade? Não. Não tenho dificuldade. Comida. Estás sem dificuldade. 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 Eu vou morrer à fome também, não é ver? Olha no esceleto, escaleto. Eu podia ter feito essa coisa. Era bom é que aqui desse para... Ora, então não pôr aqui esse. Não dá para correr nem. Estou a comer já aqui, fazer o imóvel. Duas xixas. Então pessoal, o vídeo acho que vai acabar por aqui. Vamos só esperar que isto acabe de fazer. Esta aqui vai ser a nossa casa. Muito acolhedora. Não acha? Não. Só que ia fazer um machado. Dá-me uma pedra agora. Está bem. Já está melhor em casa. Até aqui. Então pessoal, o nosso vídeo vai acabar por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. 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 E... E... Tchau!